Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao meu começo de carreira como o maior barão e negociante de droga em toda a ilha Sombra. Eu quero dar um grande obrigado por terem enviado a chave Drug Dealer Simulator que sai agora no dia 20 de junho e eu estou a jogar um bocadinho antes do jogo sair oficialmente. E acredite ou não, eu tenho o primeiro Drug Dealer Simulator que eu ainda não joguei, por isso a minha primeira experiência vai ser com o segundo. Gamers, se vieres a gostar do jogo não te esqueças de deixar o teu like e se tiveres interesse no jogo vê na descrição que tens lá um link que tu podes clicar que te leva diretamente para a página dele. Sem mais demoras Gamers, vamos ver como é que está o começo de Drug Dealer Simulator 2. Vamos a isso Gamers! Vocês ouviram bem aquela música? Este jogo tem músicas mesmo muito boas. e felizmente se tu por acaso estiveres a pensar em fazer live stream deste jogo, ele tem um modo streamer que te tira as músicas censuradas. Pelo menos eu espero que funcione. E sim, eu ainda estou a jogar a versão beta e diz que isto claro não representa o jogo final, mas o jogo final sai realmente no dia 20. E cá estamos nós, na Ilha Sombra. Olá gente! Que belo dia que temos aqui. Olhem para esta água tão limpinha, tão fabulosa e tão bonita. Olá meu amigo, como é que estás? Bem, eu não sei o que é que estás a fazer, mas dá para ver que as drogas aqui são poderosas que ele pensa que está a comer um Big Mac. Só pode pensar que está mesmo a comer um Big Mac. Mas na realidade, está a comer nada. Ara! E vocês, meus caros, o que é que estão para aqui a fazer? Estás a tentar conduzir o quê? Parece que estás a tentar conduzir o barco, mas não há barco, não é? Como eu disse, eu como não joguei o primeiro, eu não sei se isto continua a história do primeiro ou se é uma história completamente nova, onde nós começamos do zero. Comércio livre? Ei, olá! Aqui estão os suministros que me pediste, Marcos. Tens efectivo, amigo? Claro que tenho, toma lá o envelope. Passa quando eu vuelva a ter mais material. Estou segura de que encontrarás algo para ti. Ok, obrigado. E posso segurar o F para ver o comércio? Isto é o quê? O que eu posso comprar dela ou posso vender? O que realmente não tenho nada para vender no momento. Tchau! Obrigado! Seja lá por aquilo que tu me deste, eu não faço a mínima ideia do que é que se passou. Ah, caralças! E perco vida neste show, credo! Usa parkour para navegar? Uh, ok! Olha para este parkour magnífico! Viram bem este salto, mas vejam bem outra vez. Credo, viram bem aquele 360? Olha, olá, 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 olá. Uau! Isto até teve um mortal encarpado à prancha. Credo, foi incrível aquele parkour. Magnífico! Eu acho engraçado que muitos jogos chamam-me parkour simplesmente passar por cima de um obstáculozinho de nada. Mas, ok, é o jogo que diz. Não sou eu. Porquê que raio de razão? Parece que eu vou enfiar dentro de um bunker. Então, o meu brico tem pouca visibilidade, tem bastante segurança, tem algum conforto, não tem água corrente, não tem linha telefónica e o espaço útil, bem, temos bastante. Talvez porque eu esteja cheio, mas cheio da porcaria aqui. Uh, olhem as minhas plantas, gamers, lindas! Ah, que cheiro, incrível! E o... Quem é que raio é que és tu? É o Marcus! Você tem aquele pacote para mim, hã? Sim, sim, para quem está aqui o pacote, mas fica com ele, bro! Ah, gostei, gostei, legal! Obrigado, cara! Escute, cuidado das plantas e guarde essas sails enquanto eu seco esse messo, hã? Legal, estive lá. Uh, 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 uh que eu faço a seguir preciso de um de 3 gramas vamos aqui adicionar vamos pôr aqui outro um de 4 gramas adicionar e um de 5 gramas correto? correto adicionar acho que tenho que levar estas drogas para outro lugar qualquer para vendê-las calculo eu que seja isso que eu tenho que fazer que ali em baixo tem aqueles dois símbolos de dinheiro que eu penso que seja aos clientes que eu tenho que vender isto só que a parte da linha é que eu tenho um pacote de 3 gramas, um pacote de 4 gramas e um pacote de 5 gramas eu só vejo dois clientes no meu mapa ou então são as pessoas da loja é isso é que eu ainda não tenho completamente a certeza, por isso vamos lá falar com alguns deles para veres o quanto é que eu posso vender as minhas coisas aos bacanos então será este o meu primeiro cliente? oh bacano o que é que o precisas? ah, eu então quero o de 5 gramas por isso eu posso confirmar confirmar é, e a minha reputação aumentou para mais 20 muito, muito louco então este quero o de 4 gramas por isso toma lá o de 4 gramas confirmar confirmar e está feito e tu, será que queres alguma coisa? e há, este quero o de 3 gramas bacana toma lá 3 gramazinhas ah quem é que te vende aqui? o bom do lodo ok, eu irei fazer isso credo parece que eu não tenho mais nada a que fazer então nós temos aqui algumas mensagens preciso de maconha de 3 gramas bem, este já está feito e este aqui preciso de 2 gramas estes já oh, estes são novos e antes de mais nada o que é esta coisinha azul aqui para baixo? parece ser uma espécie de cabine telefónica já, é mesmo uma cabine telefónica lol então eu tenho 2 missões novas eu tenho que fazer um saco de 2 gramas e um saquinho de 3 gramas a parte boa é que eu já tenho alguns preparados a parte má é que eles estão com as mesmas coisas que o atravam ou seja, um de 3, um de 4 e um de 5 porque eu não tinha a certeza se tinha que guardar ou se tinha que ir vender por isso eu fiz as duas coisas yo bro já tenho as minhas plantinhas do chá preparado já preparei até algumas a mais que é para poder ter mais umas quantas para os clientes não estarem muito tempo à espera estás a ver e também tenho outra missão aqui alguns que acho que é comprar fertilizante provavelmente para começar a tratar das minhas plantas de cidreira para fazer uns belos chazinhos para ter aquele estômago relaxado estás a ver já este precisa de um de 3 gramas por isso toma lá um já é só mesmo um bacano não sejas gloso confirmar oh obrigado ok onde é que está o meu próximo cliente o meu parceiro do chá está aqui à frente depois vamos tentar fazer do fertilizante ei bacano se ganhei como novas perspectivas 2 gramas já mesmo a tempo toma lá 2 de gramas bem feito boa e mais 8 pontos para a minha reputação incrível oh credo e é do outro lado da ilha será que eu posso ir a nado vei só há uma maneira de descobrir uuuuh não vou a nado vou mesmo a andar debaixo de água porque é que há de razão está ali o símbolo de uma caveira no meu minimap existe aqui alguém perigoso será que estou no território inimigo é isso que eu gostava de saber onde é que reia com o e há parece que é aqui se calhar é um sítio que eu posso me jogarar mais tarde e há é um armazém pequeno mas por agora eu não posso fazer nada e ó uma nova mensagem do Eduardo se eu teria 2 gramas e há eu tenho 2 gramas de chá eu já tratei bacana eu não sei se é mais importante fazer logo eles porque realmente eles dão reputação e reputação parece ser uma coisa bastante importante lá está eu quero começar a ser o barão e o maior negociador de chá da ilha da sombra olá boa tarde senhor mostachos como é que estás eu posso comprar também uma mochila pequena o que provavelmente dá mais espaço no inventário o que eu não tenho muito gamers por isso eu vou por aqui se eu realmente tiver 32 mil eu posso comprar e o outro era um saco de fertilizante eu só preciso mesmo de um por isso vamos aqui comprar as duas não tenho espaço que chegue ok ok bacana eu hei de voltar eu hei de voltar ok eu preciso de arranjar espaço por isso deixa lá ver aqui as minhas mensagens quanto é que tu precisas 2 gramas 2 gramas eu tenho por isso vamos já aqui marcar 3 gramas eu também tenho 2 gramas Eduardo eu não tenho mais por isso eu vou já marcar estes vamos já despachar os bacanas está bem os meus clientes desaparecem em folhas de maconha interessante e boa já comprei tudo o que eu precisava agora antes de mais nada deixa lá ver se eu posso equipar aqui a mochila e agora tenho bem muitos mais espaços para poder fazer as minhas coisinhas epá toda a gente está me a pedir o que é isto oh imensa imensa tralha pacote prima socorros ok vou levar ai oh credo fui apanhado a roubar eu não queria para menos um eu não queria ser apanhado para roubar eu não fazia a mínima ideia que isso ia acontecer e eu ia perder street reputation a minha street reputation man é tudo para mim epá bacana tu nem sabes o que é que me aconteceu eu fui explorar uma tenda só porque pus a mão lá na mala sem querer totalmente sem querer eu perdi mais reputação do que aquela que eu ganhei a trabalhar este tempo todo já visto bem isto como isto é injusto será que eu posso desempactar isto não não posso ok vamos lá ok então já desempactei o fertilizante e agora o que é que é que tu queres que eu faça com este cultivar mais ervas como é que queres que eu faça isso será que eu posso chegar aqui e agora ok ok espera aí eu tenho aqui dinheiro guardado também tenho água sementes díndica e mais uns quantos sacos de plástico bem juntem-se todos aí meus sacos de plástico juntem-se todos não fazem aqui falta o que eu tenho que pôr é uma semente se eu tentar aumentar vou precisar de mais fertilizante o que no momento não tenho só tenho mesmo aquilo de fertilizante e também vou precisar de uma quanta água eu tenho aqui mais água que eu provavelmente posso levar comigo e as sementes também mas para fazer isto eu só tenho mesmo de criar criação e agora vai criar então estas plantas índicas ah então se eu puser as coisas aqui isto vai tudo sem guardar por exemplo eu tenho esta água se eu arrastar a água para aqui o que eu já fiz mas isto agora está vazio pode ser usado para embalar substâncias deixou a minha água aqui e é a mesma coisa se eu quiser para fazer fertilizante ok era isso que eu não estava a entender o que é que eu tinha a fazer bem quanto é que tu queres duas 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 três bem é um dois três quatro de dois e um de três gramas ok então vamos lá marcar isto tudo eu fiz dez chacos de dois gramas e dez chacos de três gramas só para termos mesmo espaço e agora ele quer que eu seca estas plantas eu penso que seja só provavelmente colocá-las aqui não sei se é preciso colocá-las aqui mas vamos pôr o máximo máximo que eu tenho são cinquenta por isso muda aqui para cinquenta delas olá marcos o que é que tu precisas bacana quem é ele uh expansão eu gosto tão disso e ainda não sabes ainda não fiz nada ok eu já fui apanhado a roubar por isso já comecei mal e ainda come eu não tenho aqui nada para eu me dar não há roupa aqui para mim bacano o que é que estavas a falar sobre roupa algúr espera aí ainda não falei tudo contigo ok obrigado sem problema hey Ellen tenho aqui umas pedrazinhas para te vender se estiveres interessado uh ainda deram um bom dinheiro ok look if you got trouble finding stuff around use the enviro sense hit that hot key and see the magic happen it will mark points of interest at short distances around you bem eu 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 fiz isso mas sinceramente eu não vejo aqui nada de especial supostamente vi a haver aqui alguma coisa não é talvez uma pedra de umber mas ya tipo eu só posso ser muita cego gamers ou será que vocês veem alguma coisa que eu não veja quando eu ativo isto eu vejo tudo branco mas não vejo nada a ser destacado sobre as outras coisas a única coisa que realmente tem cor são estes calhaus que parecem mais montes de merda tipo eu acho que sou eu que sou muito muito cego até mesmo quando eu me aproximo aqui do coisinho no minimapa que é mais ou menos assim aqui não é quando eu ativo eu não vejo nada fortes do do lugar ah por isso é que eu não encontrava o raio de guarda vestidos isto era no andar de cima eu andava a ver lá em baixo então o que é que eu tenho para aqui 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 visibilidade 4% à prova de serpentes e mais 15 de agilidade agora calças o que é que nós temos para aqui temos estas calças que parece que também tem uma cena de vida ou de uso 300 de 300 ou temos estas aqui deixa-me cá equipar estas calças é pena que não dá para comparar mas esta parece que me dá mais 2 de espaço deixa eu lá ver outra vez e a esta também dá mais 2 de espaço o Molotone vai dar 4 vagas espaço excretos mais 1 agilidade 4 conforto 7 swag mais 3 e sus mais 2 e resistência a dano 2 ou então poderia equipar a regata o que realmente não me dá mesmo mais nada de jeito agora em termos de óculos e chapéu só tenho um no momento este bonézinho que vai dar menos visibilidade mais swag e mais sus e em termos de óculos eu não tenho realmente nada no momento por isso vamos lá confirmar e agora sim estou todo janote ah agora sim apareceu aqui alguma coisa ali atrás não me aparece nada olha aqui outro tão fixe pega lá nisso pega ah já pegou e ah sim está bem aparece-me ali o pontinho de interrogação para eu saber que havia aqui qualquer coisa agora no outro lado não me apareceu rigorosamente nada gamers nada nada senti-me enganado fortemente enganado supostamente deve estar tudo aqui a dormir isso quer dizer que eu posso tentar entrar no armazém será que isso vai realmente resultar preciso de alguma coisa para abrir a porta e ah não tenho o pé de cabra pronto já sei que necessito de alguma coisa para aceder ali o que não tenho no momento o pé de cabra e então quer dizer que eu já posso roubar ali aquelas coisas que ainda há bocado me impediram de roubar e deram-me uma reputação negativa tremenda não o gajo está aqui o gajo não vai dormir gamers ele vende o pé de cabra o que eu posso realmente comprar e também vou comprar os outros 4 fertilizantes que eu penso tenha dinheiro para isto tudo com o pé de cabra eu provavelmente já posso faltar ao outro lado porque ainda são 4 da manhã eu vou tentar a minha sorte ali é impossível porque aqui está lá o gajo o gajo simplesmente não vai dormir às 4 da manhã isso é que é um homem dedicado ao seu trabalho como é que eu fui apanhado tipo eu ganho mais reputação da rua e perco reputação no geral mas como é que é que eu fui detectado eu devia ser detectado para perder a reputação não o que é que temos para aqui fui eu comprar isto e aqui contanto ainda estou a perder reputação alguém está-me a ver a roubar aparentemente não pergunte e é quem não é não sei se assim vale a pena roubar sinceramente é estúpido na minha opinião é mesmo muito estúpido ser apanhado a roubar sem estar cá ninguém para ver tipo o que isto faz me lembrar é quase o Skyrim quando nós matamos um NPC ou uma galinha sem estar lá ninguém e as pessoas reportam tudo invaliável ou ilégal usando roes é também risco então mantenha isso em mente eu vou estar amigão nem te reconheci o que é que estás a fazer aqui bacano bem eu vim aqui para resolver esse problema claro bacano que surpresa incrível de ver aqui ah vamos beber um café matar saudades tchau deus ei Lanzo como é que é bacano eu sou amigo do Marcos e vim encontrar-te é igualmente Lanzo Lanzo Jean-Louis porcentagem ok parece-me bem ok obrigado Lanzo isso está bem isso dá muito jeito isso é sua base de operação aqui você pode ver o status dos seus territórios a sua criação a sua criação e informação muito mais útil é isso vai vir a mão bem bem pelos vistos a minha reputação no arquipélago é ruaceiro isso não não começa nada bem por farto estar a roubar e aqui na ilhazinha bem é tolerado porque talvez eu não tenha sido apanhado a roubar eu tenho uns quantos pacotes eu posso dar a ele que é para ele começar a distribuir por aqui então manteremos o contacto até mais mas eu ainda tenho aqui umas missões dele se eu tiver aqui a ver conquista a confiança de lanza obter informações sobre os conduris disponíveis suba no iato pegue o dinheiro de lanza encontrar clientes casuais e claro tenho os meus outros todos clientes agora onde é que o bacana tem o iato estacionado uou este é teu iato uau 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 andas a ganhar bem a vida meu amigo mesmo mesmo muito bem a vida já mostra-me o caminho vamos lá cred bacana isso é tudo teu nunca és partilhar um bocado comigo que raio de negócio é que tu andas a fazer com o lanzo 10 anos para aí 15 não sei minha memória já não é o que era três gajas não o que é gajas cafezinho vamos uau billy amigão tens uma vista lá vai bacano credo que vista magnífica só há um problema com a tua mansão que eu realmente iria mudar o mais rápido possível billy não tens uma piscina billy aqui era um sítio ideal para pôr-se a piscina que é para dar um jogo oh credo uns mergulhos lá para baixo não era a minha intenção agora como é que eu volto para dentro da mansão eu acho que já estraguei o jogo ei billy billy eu preciso que me abras a porta ok acho que não é preciso billy eu acho que consigo dar com o caminho por mim mesmo já cá estou eu billy bem o passado alcançou-me bem o meu plano é organizar uma pequena operação de drogas com o marcos e mais uns macantes que eu conheço mas na minha preferência eu preferi ir a solo mais no futuro mas por agora eu preciso de uns quantos tenentes para me ajudarem o marcos está aqui também? sim maconha é vitamina é as coisas fáceis pelo menos para começar mais tarde logo se vê porque o capital também não é muito tu és rico queres fazer parte de uma operação ilegal agora? como estás tão bem na vida? claro bacana parece-me ótimo até mais tarde vejo-te depois nível do cartel nível 3 uau ok como é que cai a conceder aqui eu vou partir-me todo espera eu posso apanhar o autocarro já mas não tenho bilhetes de autocarro ah é um trajeto rápido eu posso viajar rápido mas tenho que comprar bilhetes de autocarro a loja por acaso vendia talvez eu passe por lá para comprar uns bilhetes 2 gramas eu tenho 2 gramas para ti toma lá 2 gramazinhas já toma confirma confirma boa 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 2 gramas para ti toma lá confirmar confirmar oh obrigado eu acho engraçado é que nós depois de vendermos a maconha a eles eles simplesmente transformam-se em folhas puf muito louco onde é que está o nosso próximo monte de folhas oh então sou eu que estou a imaginar sou um barão da droga e na realidade estou com uma ganho da moca nos cornes e penso que ando aqui a vender drogas às pessoas e elas nem sequer são reais gamers tu é que queres 3 gramas não é? toma lá 3 gramas confirmar confirmar muito bem está feito já ganhei alguma reputação e por acaso temos aqui um telefone bem pertinho de nós o que me vai deixar porque a carreira razão é que eu tenho que pôr cash bacano e oh man escuta você pegou o ônibus para os reparos no caminho de volta da criação também Alonso mencionou um amigo que tinha duas casas para vendas talvez é worth olhar em não não ok obrigado meu amigo talvez valha realmente a pena quem sabe agora o que eu também preciso ver é a mensagem que eu tenho ali o que é que ele quer duas gramas e ai eu posso fazer isto e eu não devia ter programado eu acho que programei em vez de e ai e ai e ai eu não devia ter programado e ai isso é é o meu meu mal então eu tenho que juntar 50 mil dólares para consultar o laboratório é obrigatório conquistar a confiança de lanço obter informações sobre os esconderijos pego o dinheiro de lanço visitar o botânico recuperar o motor da lancha consertado 30 mil dólares a sério tipo aqui é o botânico aqui vai ser recuperar o motor e aqui obter as informações sobre os esconderijos e juntar dinheiro para consultar o laboratório incrível incrível mas gamers eu vou ficar por aqui em Drug Dealer Simulator 2 apesar de eu ainda estar a jogar a versão beta e o jogo estar a sair realmente muito perto a versão beta bem não me deu problemas em termos de funcionamento está a funcionar lindamente eu não vou dizer que a história do jogo é super interessante é aquela história habitual simuladores nós começamos do nada e temos que nos tornar alguém neste caso bem a nossa função principal é vender drogas e tornar-nos então o maior negociador o maior barão de drogas aqui da ilha da sombra mas claro a tua opinião é muito importante para mim o que é que tu achaste Drug Dealer Simulator 2 já tinhas ouvido falar dele em caso já tiveste jogado ou conhecies o primeiro diz nos comentários e claro o que é que achaste do jogo e mais uma vez se gostaste do jogo vê a página da Steam na descrição e se gostaste do vídeo claro não te esqueças de deixar o teu like e subscreve para não perderes conteúdo novo que eu venho a trazer aqui para o canal eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar eu não tenho mais nada Tchau, tchau